Prepare-se, ele chegou. Em nome de chapéus pra lana, canil boiadeiro, Bull Champions vinte e um X a marca dos campeões e trilha country boots apresentam o ganhador da fivela de prata dois mil e dez dois mil e onze, indicado no Arena de Ouro dois mil e onze e revelação de barretos. Com vocês, o irreverente Juninho Brasília. Juninho Brasília. Temporada dois mil e quatorze.